E já Rapaz, nós está voando parado, você viu? Cruz O importante é voar, né? Mofi, Mofi, nós está voando parado, Mofi Não pode, nós vamos morrer Ah, é o ping que subiu É Você está aonde, doido? Eu estou com a live aberta, cuidado, vice Eita, você está com a live aberta? Tô, mas ninguém chegou não, eu estava ouvindo Não, mas não chegou não, eu estou só dando um grito no outro O meu chip falou que ia ficar perto de mim, vai roxar para mim, eu sei lá onde é que ele está Eu metei o macho, que eu não me mato, irmão Mofi, eu preciso do teu telefone perto de mim, eu sei lá, tu está com o meu chip, entendeu? Tem gente perto dele E aí, jogador, tudo bom? Eu percebi que o pessoal gosta muito de ver a derrota dos outros Percebi isso Fala, mano, tudo bom? Valeu, Bruno, como é que está, Bruno? Valeu, Dinho, valeu, Luguel, valeu Jusimar aí, mano, obrigado aí, rapaziada Obrigado pela força aí, mano, valeu, Thayna Ah, Thayna, deixa o like também aqui, velho Esposa, tia Thay, passou, tia Cadê, mano? Tinha milhões de caras aqui voando Não tem nenhum Rapaziada, conseguiu pegar as armas tributadas, mano? Conseguiu pegar as armas tributadas? Foi o quarto like, hein, burro Foi mesmo, irmão? É doido, tá mais rápido do mundo Cadê? Quem foi os primeiros? Vamos ver quem foi os primeiros Foi Jonathan Jarson, jogador Jonathan Jeff, jogador Você foi o terceiro, irmão Terceiro like Eita, que cima Já bagaçado Ele tá ficando com a cabeça do meu menino aqui, ó Vou dar só na cara dele, soltado Confia? Cadê ele? Vou botar pra nós, soltado Vou mostrar minha sense pra ele Deixa eu ver Vou soltar nem aqui, tá Vou pegar essas baguinhas aqui, tio Vou mostrar Tem que mostrar a sense do ombro, rapaziada Aqui não vai dar pra mostrar a sense do ombro ali assim não, tio Não vai dar pra mostrar a sense do ombro ali não Ele tá no high ground Eu não consigo puxar a capa dele direito Já peguei, mano? Já pegou a ump? Conseguiu pegar a ump também, tete? Ô, tete Mas ninguém tá conseguindo pegar a ump, mano O Zezinho vai fazer live hoje não, né? Não sei, mano Ah, mano Foi com o Zezinho hoje mais cedo, né, mano? Ei, soltado Não, pô, tô vivão Ô, irmão Nem te conto Ouvi o Zezinho do observatório Eu, eu, eu gastei a moedinha que dá pra te salvar Pô, irmão Pô, irmão Sem queira Eu juro que sim Que maldade Falta 200 Onde você não gutiu aqui pra mim poder gutiar? Eu não gutiei nada Eu saí Agachei dentro da casa pra trocar de internet Voltei, morro Você não pode Pô, tem mais moeda não Vamos embora Tá pegando Mano, eu consegui pegar a ump, mano Mas consegui de uma maneira que Nossa, mal macete pra conseguir pegar ela, mano Ixi, mano Não, deu certo Mal macete Nem todo mundo vai conseguir pegar, mano E aquela ump Eu não me lembro se teve daquela ump Daquele jeito, não, mano Precisa ter Sabe, Wender? Precisa ter a ump sem skin Pra conseguir pegar ela com skin Ah, você já pegou massa nessa partida? Você não pode Vou pegar essa moça pra ti, né? Hoje me ferrei com a Ei, mano Tá cheio das graças, né, macho? Tá cheio das graças, né? Maria, macho Tá cheio das graças Tá cheio das graças aqui, cara Tranquilo, tranquilo, mano Tava aqui falando pra rapaziada Das armas tributadas, mano Tava aqui falando das armas tributadas Pra vocês aí, ó Eu consegui pegar a WM tributada hoje A Rambo Aqui, ó Umpizinho aqui tributada, rapaziada Olha a velocidade dela, ó Olha a velocidade do menino, ó Caraca, que visão, hein? Que visão, hein? Tá doido Vamos, rapaziada Sempre só na live aí, mano Já deixa aquele likezão fortalecer Não custa nada, rapaziada Ajuda o buzinho aí Ajuda aquele GG no chat, mano Vou mostrar pra vocês aqui Dá pra comer um macetezinho Pra quem ainda não fez as missões Consegui pegar Eita, amizade Vai só lá lá, mano Não é só o tempo que tá lagando, não Deu uma lagada aqui Monstra, mano Isso que não pode Eu não peguei Tá triste, mano Eu vou te mostrar, irmão Como é que faz pra pegar, mano Coloquei o dente agora Que isso, mano Dente e dente, né? É o leãozinho, né, mano? Dente e dente Bebeza, leãozinho Foca debaixo do travesseiro Cafado do dente vai passar aí, irmão Oi? Confia Nossa, eu tô com quase todas as armas tributadas, mano Fala, irmão Bota essa cara aí Quase ser Ele botou a cara mesmo Oi, irmão Como é que é, fala de novo Ó, tu tem internet no chip Tu usa ele pra WhatsApp, Facebook, essas coisas Mas tu entra no jogo A internet não pega em nenhum jogo Acontece, acontece Acontece Às vezes é o sinal de internet que tá ruim mesmo Vou ensinar Mas aí, o chip foi colocado no telefone do outro, do outro, do outro aqui no meu lado Pega Oxi O meu não pega Não, assim nunca aconteceu não De fato, desse jeito não Você tentou É que tem uns macetezinhos pra mexer aí, mano Eu ia te mostrar, mas não vai dar pra mostrar agora não Ai, eu acho que eu tenho que matar assim com uma K, rapaziada Tem que matar aqui com uma K pra ganhar outra K tributada, mano Eu tô cheio das armas tributadas, rapaziada Você é louco Minha conta vai ficar raríssima aqui se essas armas não voltar, mano Você é doido Liguei pra Vivo umas 10 vezes A mulher atualizou o meu chip umas 10 vezes Mas no meu telefone não pega Não, pô Mas dá pra atualizar no seu Quando eu falei em atualizar É atualizar no seu próprio celular, tá ligado? Tem como você mudar lá no seu próprio celular Eu tenho uma paradinha lá pra mexer Eu usava muito chip antes Aí eu descobri um monte de macetezinhos JJ cabeça de pombo Quem não pegou a roupa, rapaziada Quem não pegou Vou ensinar vocês a pegar Mas tem que ser quem não fez os eventos, tá ligado? Quem não fez os eventos Nossa senhora Vem, surtado Vem cá, mano Que surtado Aqui, ó Vem cá, ó Você tá maluco, irmão Conhece aqui o bagulho aqui Vem cá Que surtado Tudo de bom, irmão Tudo de bom pra você aqui, ó O melhor que tem no jogo Tá tudo de bom pra você, ó Vem cá, ó Ainda vou deixar Vou deixar metade de 4 mil moedas aqui, irmão Vem cá, ó Vem cá, cara Surtado Vem cá Vem aqui, pô Pega o bagulho aqui, maluco Ó, lá, vai na caixinha Vai na caixinha, vai na caixinha, lá, ó Olha lá, pô Que moeda? Não, pô Olha o tanto de guti que tem aí Com alguém é 3 Proteção de capacete Eu, doido Ah, foi tu? Nossa A primeira vez que eu abri a caixinha Vem 2 mil moedas Acho que não pode E eu achando que tinha E eu achando que tinha Oxe Tem alguém na lojinha, mano Tem alguém na lojinha Tem alguém na lojinha Tem da lojinha Tem aquela granada de flash, não? Tem Irmão, sai daí, irmão Ai, soltado Ai, soltado Ai Não, taca gelo não, irmão Taca gelo não Só protege aí Pega e não bate em mim Só protege Pega e não bate em mim Ô, mano Tomeu vários boxes aí, irmão Mas não dá pra bater nele Mas não, ele entrou dentro do negócio Isso Calma aí, calma lá Calma lá Eu fui encostar ali, rapaziada Porque eu queria quebrar ele Pô, mas ninguém eu não Tô sem kit, mano Eu queria comprar a cabeça Ele me deu vários boxes, irmão Esse mal que mostra Ai, soltado Soltado Você liga só Ó Tem um macete aqui, soltado Chegou mais um, soltado Dei capa nele, soltado Derrubei, derrubei O meu também Vai mexer com a maquininha E aí, água, tudo bom? Não pode nem comprar nada Bora, bora Não tem cantinho pra tu esconder, não, irmão Vou acabar a batativa Nem cuida aonde Não consegui nem Dá uma sabudada nele de cria Vou dar cover, vou dar cover Vai lá, vai lá Vou subir aí Ai meu, tá apanhando, tá apanhando Tá comorrente Nem aqui já tem um mais Acabei de perceber isso Não pode Rapaziada Sem pessoa na live, mano Vou até colocar aqui enquanto eu protejo meu amigo Você liga só Sem pessoa na live Gabriel, deixa o like Já deu Iago Rodrigo John Caio Anderson Vulgo Maurício Quinho aí Obrigado, Daniel Vamos embora, rapaziada Fortalece a gente aí, irmão Funcionada, mano Tô protegendo meu amigo aqui, rapaziada Eu vou deixar ele aí Se ele morrer Vou morrer Ele volta rápido Nossa, tem nem foi tudo Eu vou pegar essa proteção de cabeça aqui Cabeça aqui também Ai 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 Nossa, na cara Tem pisinha quente Fervendo Grudou no pé Ai Tá recuperado Eu não falei Que treta feia, rapaziada Eita Duas motos, irmão Duas motos Erro, menino Passa aqui não Tô aqui não, viu Tem ninguém aqui não, viu Vai embora Isso que não pode Isso, mano Vá-se embora Ninguém aqui não Vá-se embora Vá Siga lá a vida Viva lá a vida Ó o moto aí, mano Tem que matar uns carinhas de Com a catatenara E em Rambo Não pode Não pode Tá mandando do outro lado, mano Essas motos tá voltando, cara Tem condição, não Pô, sim, cara Tem que descer pra direita aí, mano Desce pra direita aí Tá batendo Já tá divertido Tá lá de cima da torre, mano Lá de cima da torre Do outro lado Fala, Jani Tudo bom? Duvido na maquinha de novo Ou nada Tô tendo que Não vou não Vem rascando Vou fazer o que lá, pô Fazer o que lá Só passar raiva Só, pô Pode não Cadê aí, mano Tô subindo Vou botar o quebra Rapaz Derrubei, irmão Derrubei Tô indo Vem, vou sim, irmão Vou sim Calma Relaxa, relaxa Achei É isso que não pode Isso que não pode E a mochila Ai, mano Também muito tapa Perdi a minha vida toda Perdi a minha vida toda Não pode tirar, eu consigo fazer nada Não pode Eu deveria ter pegado a pistola Tem dois naradou Tem kit aí Tem um kitzão aqui, ó Na verdade Tem um kitzão aqui, ó Deixa eu achar ele Aqui, ó Vamos vencer, vamos vencer, tio Vamos vencer Vamos embora, mano Rapaziada Deixa o likezão aí Aquele GG no chat Vocês que não me conhecem Sejam todos bem-vindos Prazer, meu nome é Bruno E na página é Buu, tá, mano É Buu de Bruno Não é Buu de Fantasma, não Tá, mano Quebrei uma já Quebrei uma Tá nem ligado Deixei, deixei, deixei Mano, o carro vai ter pegado Minha kill, mano O carro pegou minha kill, irmão Pô, se o alco da BSS É essa atiração, mano Pra minha cara Tá travando até o meu Tá travando aqui Não tá escrito, não Tá travando muito Tu nem maluco Imagino sim, imagino sim Imagino sim Mas ela tá travando Igual Mano, o seu atravando E aí, caramba Tudo bom, mano? O nome dele é Buu de Butep Eita E Daniel Daniel Você deixa disso, viu Macho Renicia lá Renicia lá, mano Renicia lá Rapidão Renicia lá Ó Vou ensinar vocês A pegar uma casinha Tributadinha Tributadinha Pra quem ainda não fez as missão Vou ensinar vocês A pegar a cara tributada Fechou? Só pra quem não fez as missão Tem algumas pessoas Que vai fazer Que não vai conseguir pegar Mano Vamos lá, rapaziada Primeiro de tudo Pra vocês pegarem aqui Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Quanto o boteco Foi reiniciado Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Algumas coisinhas Deixa eu ver aqui Inclusive Deixa eu conseguir pegar Eu conseguir pegar outra Olha, tem um bagunção Pegado Rapaziada Tô sentindo Tá sentindo? Tô sentindo Pode ser Pode matar mais um Com a cara tributada Vai ter uma hora em pouco Só pra matar as 10 Ó Vamos lá, rapaziada Aqui, ó Cadê? Tô quase achando Tá quase Aqui, ó Aqui vai ter Umas novas armas Atributadas, tá, mano? Vai ter umas novas Armazinhas atributadas aí E, mano As armas atributadas aqui, rapaziada Que chegou nova foi A Rambo Chegou nova A K Também uma casinha boa, tá? Chegou nova aí também Tá bom? E chegou uma Ump, rapaziada E uma W Chegou a Ump e uma W Então, mano A Wzinho com mais dano Velocidade de recarga Umpzinha com velocidade de disparo E alcance, mano Boa toda, rapaziada Boa toda, boa toda Tá? O que que acontece? Você ganha a pedrinha Mas você não consegue coletar, mano Tá? Você ganha a pedrinha Mas você não consegue coletar Então, mano Vocês vão ter que prestar atenção Que Você só vai conseguir coletar aqui Se você já tiver a skin da arma Eu já tinha essa skin da arma aqui Não sei ainda onde Mas veio Porém a Ump não veio Tá? A Ump Essa Ump aqui Ela não veio Ela não veio no servidor BR Essa Ump Então, mano Complicou pra rapaziada Pegar a Ump Eu descobri um macete aqui Bem bacana, mano Você vai entrar aqui No cinquinho ali Tá ligado? Vai clicar nessa bolota aqui Ó Clicou na bolota Tá ligado? Quando você clicar na bolota Ih Ah, fala disso Tem uma skin aqui Pra você pegar aqui Ó Uma skin dessa mulher Pra você pegar Já pegou isso que dela? Então Você vai clicar nessa bolota aqui Pá Aí Você vai vir aqui Nesse negócio aqui, rapaziada Vocês vão vir aqui Aqui em cima Tá vendo aqui Que eu tô clicando ali na caixinha Tô clicando na caixinha Você vai vir na caixinha Clicou na caixinha, rapaziada Acessa qualquer um dos eventos aí Tá? Acessa qualquer um Você vai coletar Mas pra você Se você não tiver feito as missão Você vai conseguir pegar Deixa eu só clicar nesse aqui, mano Que eu acabei de fazer essas missão Vou mostrar pra você Ter um gato milhão aí, mano Ó Aqui nessas Aqui nessa segunda caixinha Pra quem não conseguiu pegar Quem não pegou ainda Essa segunda caixinha Tem uma skin Dela E aí só vai liberar Pra você pegar A A A Ump Atributada Se você pegar essa skin Tá ligado Então A skin tá nessa caixinha aqui Nessa segunda caixinha Você clicou na caixinha Pegou a skin De três dias Pum Libera lá pra você pegar A A Libera pra você tá pegando A Vector Ó A Ump Atributada, mano Fechou, rapaziada Pegou o bisu? Pegou o bisu? Espero que tenha pegado, mano Espero que tenha pegado Você vai iniciar agora Vai? Vai aí Clica aí Clica aí Aqui, ó Peraí Aí Aqui, ó Pegava Aí Entendeu? Não, mas eu acabei de pegar pra você Eu peguei a Ump pra você Atributada Não Aí, rapaziada Eu entrei na sua conta pra pegar Vai jogar guarda? Peraí Que a Ternal vai entrar Eu vou colocar mais um Pra jogar com nós Ó, rapaziada Código na tela pra vocês entrar Aceita a entrada Código na tela pra vocês entrar É o tempo que eu faço a boa aqui, mano E a WM A WM eu já tinha, rapaziada A WM eu já tinha Ela Ela veio sim, tá? Eu vendo o servidor BR Ela veio de graça Pra você coletar, inclusive, tá? A skin da WM Sem atributo E aí, você tendo ela Sem atributo Você consegue pegar ela Com atributo Fechou? Então, ela já veio Ela veio de graça, mano Pra você estar pegando aí Eu não lembro exatamente o evento Mas ela veio de graça Pra estar pegando Deixa eu só Deixa eu só fazer a boa aqui Rapaziada Eu vou deixar a tela aqui De compartilhamento Vamos compartilhar aí, mano Ajuda nós aí, por favor, mano Likezão Compartilha Valeu, Rafael Casama Carlos, Júlio José Tainan Matheus Eduardo Natizinha Leandro Eu vou compartilhar aqui Vocês me ajudam aí também, tá? Mano Vou dar uma compartilhada daqui Vocês ajudam a compartilhar daí E as coisas vão andando pra frente, tá? Se vocês podem me auxiliar, mano O Facebook não tá notificando muitas pessoas E... Cara Queria muita ajuda de vocês, mano Se não for pedir muito, tá? Tá ligado? Não for pedir muito, rapaziada Custa nada, né, mano? Custa nada Ó Colocar aqui Um O cadê? O Júnior pedindo pra se juntar? Júnior? Júnior? Tá multado, Júnior? Qual foi? Bora pra cima Bora pra onde, mano? Olha, rapaz Ela demorou pra entrar Vambora Opa Pensei que era Que era Peppa Peppa Pig Eu agelar Peppa Pig Tá ligado Não sei fazer um pouquinho, não Se não era fazer Pra vocês aqui, mano Não sei fazer aquele coisinho Um pouquinho, não Aquele Tá ligado? Tá ligado, noção Cadê? Foi E pum, pum Aí, rapaziada Pra vocês terem ideia Ó Vou mostrar daqui a pouco Minha coleção de arma tributada Mano, eu tô com muita arma tributada, rapaziada Minha conta tá ficando muito rara Falta 12 dias Para o O Zoom K de dia Aí sim, mano Aí sim É doido Ave Maria Ave Maria E aí E aí Douglas Tudo bom, Douglas? Vambora, rapaziada Ajuda a gente aí, mano Dá aquela compartilhada aí Na bolãozinha Ajuda nós aí Eu tô fazendo aqui A boa que vocês vão fazendo A boa daí E vai E vai todo mundo se ajudando Tá ligado? Se vocês puderem me ajudar Mano, seria eternamente grato Pra vocês Quando vocês verem aí Não custa nada Se não dá pra assistir Deixa só um likezão Só pra Facebook começar A recomendar a live aqui Do Buda de novo Rapaziada Pros outros Tá, mano? Tá? Tá meio difícil aqui Minha vida Que vocês sabem Que eu dependo da live Tá ligado? Dependo pra caramba Comentário aí, mano Se puder dar uma compartilhada Já ajuda demais, mano Não vai pedir muito, não Tá ligado? Da hora, mano Vocês viram o leitão De Lil Pepp, mano Como é assim, mano? Lil Pepp? Quem é o Lil Pepp, irmão? Eu não conheço não, mano Pera aí Lil Pepp É mesmo? Deixa eu ver Lil Pepp É tão rosa É isso? É isso mesmo, rapaziada, né? Olha lá, ó Eu nem sabia, mano Aí, ó Eu nem sabia, ó Ó Do Lil Pepp mesmo, ó Eu nem sabia, irmão Sua batalha Seu estilo E aí, John? Tudo bom, tudo bom, mano? Como é que tá, irmão? Na paz de Cristo Ela está dando cegadão? Ah, rapaziada Não começa com esse negócio De... 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 De política aqui não, tá ligado? Não começa não, mano Na live, tá ligado? Encheu a live do vizinho É sábado, mano Não começa não, tá ligado, rapaziada? Negócio aí Cada um tem sua opinião, tá ligado? Não começa com essas coisas Em live não, irmão Pra não ficar dando ruim Troca de fone com a tia Tai Vou ficar massa, né, mano? De fone com a tia Tai Deixa eu chegar a cadeira dela Que eu troco de fone E troco de cadeira, tá ligado? Se a gente conseguir comprar a cadeira pra ela Valeu, Jailson, Emerson, Filipão Pabllo, Iris, Maju, Involves, Velbi e Cauê, mano É nóis, meu mano É nóis, meu mano É nóis, meu mano Bora Fala nisso Tem que ver pra comprar a carne amanhã, né, mano Fazer os churros Fazer os churros Eu não sei de nada Eu só quero chegar e tá tudo pronto Não, filho O Dima foi comprar tudo pra tu ter ideia O Dima foi comprar tudo Mas eu não vou comprar nada Ah E o Diego sai da onde? Tem dinheiro eu dou É rico? Caraca, mano, é rico Eu não vou dar pra minha casa Eu não vou dar pra minha casa Eu não vou dar pra minha casa, né? Cara, esse cara tá vindo muito na internet dele Eu acho que ele tá mutado E aí, Lian, tudo bom, irmão? Como é que tá? Vai Ai, 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 ai Se você não for papai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Preciso de uma cá, mano Preciso de matar mais um Não é que não gosta, mano É que isso dá muita briga, tá ligado? Dá muita briga, então Eu prefiro que Eu prefiro não me envolver Nem colocar rapaziada nisso aí Porque, às vezes, vocês no chat aí Vão ficar brigando um com o outro aí Por causa de pessoas que nem Nem pensam que não é justiça, claro Então Eu gosto de evitar, tá ligado? O que é bom é melhor evitar, mano Quer dizer, se dá pra evitar É melhor evitar Entendeu? Entendeu? É, pô Cada um tem sua opinião E é isso Eu vou botar no boca dele, não Eu vou botar no boca dele, não? Jun, não pode parar de que bagunha, não Jun, a live não pode, não, pô Deixa disso Não, pô A live não pode, não Deixa disso Deixa disso, deixa disso Terlete padaria? Como assim, mano? Tá travando minha live, mano? Terlete da B.O, pô Quem, quem? Normalmente quem é Quem, quem? Jardel, boa noite Tá passando você para o nome Jardel Jardel? Eu falo Jardel também, uai Jardel passou aqui, fala nisso? Sei não, e aí, Cauê Tudo bom, Cauê? Tô voltando aqui para olhar, mano Tô voltando, mano No som Puta miséria Vocês foram aonde? Não vão para aí, não Vocês vão achar ninguém E aí, eu falo Neto Tudo bom, mano? Depois vamos relaxar Dar um cegadão Como é que tá? Babau de cria Eu pego o cogner 3 Stock 3 Pode ser 2 também O Juan Anderson Tudo bom, mano? Eu fui parar para dar uma olhadinha Falei para marcar sua live É, eu tenho um L e tal Ah, sabia não O Jardel foi expulso do squad, mano? Foi não, mano O Jardel tinha que tomar banho Eu estava esperando ele voltar E o Jardel entrou E o Jardel sai Amanhã é dia de jogar com a rapaziada Amanhã é dia de jogar com a rapaziada O Jardel vai dar um senhor Pô, achei que eu ganhei ainda Eu ganhei dois Pô, que arrumou aí uma Eu vi Tá na minha mão Tá na minha mão Nossa, tá esse aqui, ó De 45 Não, não De 45 Quero Pode ser mais um Pode ser mais um Vai estar por aqui Vai estar por aqui, ó Vai bombar Vai Vai bombar aqui Tem nada Tem algo, hein Bombar aqui, ó Tem que solar alguns squad hoje, pô O pessoal gosta de ver a minha derrota, tá ligado? Eu postei Eu postei Eu postei Eu postei Vários rios aí, mano Relos, tá ligado? Postei vários Vários videozinhos aí Não, pega aqui sem atributo Pode ir aqui, ó Deixa aqui, ó Preciso da colinha 2 mesmo Ah, eu postei Ah, eu postei vários rios aí, tá ligado? Quais são as fofocas? Mano, a fofoca é que vocês gostam de ver a minha derrota É, a fofoca é essa Que vocês gostam de ver a minha derrota Porque eu postei vários rios aí Ninguém comentava Ninguém falava nada Aí eu postei um morrendo, tá ligado? Todo mundo comentou Todo mundo me zoou no negócio É, o Helmi Salve, filho da miséria Como é que tá? Gabriel, eu não falei não, Gabriel Pra você quando você falou a primeira vez E aí, Álvaro? Tudo bom, Álvaro? 2 agora É, você vai ficar ligado Demora muito pra chegar Não, rapaziada De certeza que a metade de vocês Deixa aquele likezão, mano A mãe me carrega pros 4 mil pontos Deus do livro, mano É mais fácil jogar sem tu no squad A gente sobe mais pontos, pô Eu jogo com tu dependendo de tu Quando o óbito Eita, caí Do nada, eu eita, caí também É mais fácil você passar Falar assim, ó Põe aqui na minha conta Eu vou ter mais paciência Oi, 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 oi Abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre E aí, a... Ajuda 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 Como é que é? Eu perdi Falou que eu tava gaviana Eu já vou, tá bom Vai lá, 5 minutos Já tá parecido aí Já tá parecido aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Junior põe na cerca? Ajuda Ah, foi Ajuda 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 E o manhinha, mano Pô, mano O manhinha Eu tenho que falar com o manhinha hoje Pra ver se ele vem no aniversário do Junior Não tinha dinheiro não, parceiro Não é morto? Ah, pai Não tinha dinheiro não Vamos pra um boneco aí, pelo menos Vamos pra um boneco Um boneco salvando lá embaixo Um boneco salvando lá Missiono aceitável Eu já tô aí Já tô aí Esse boneco aqui já tava vindo comigo Eu já tô vindo comigo Aí, tá vindo comigo Tá vindo pra tu? O que é dele? Manhinha eu venho aqui em casa Que dia, mano? Acho que o manhinha O manhinha eu venho aqui em casa Tem uns três dias, mano Que eu passo aqui em casa Rapaz, me chamou de péssima Fiquei triste Fique triste não, homem Sabe o que você faz? Fique motivado pra treinar mais Aí você vai gritar assim Fala Ô, boteco Bota aí no squad aí pra te carregar Aí eu vou falar Nossa, mano Gostei dessa atitude, hein? Ai Ai Gostei dessa atitude Eu vou falar a gente pra miséria Desse jeito mesmo que eu gosto Gostei, ó Desse jeito é que nós gostos, irmão Tá com a toninha abençoada Eu dei o maior capão do menino ali, mano Lá no skipijo, hein? Ô, Surtado Tem um menino daqui pra tu, Surtado, ó De mim pra tu, ó De mim pra tu Tá indo pra ir, ó Não, é outro, Surtado Esse aí não Esse aí chegou muito rápido É outro Acabou de chegar aí Tá indo pela sua esquerda É isso, tá, é isso Eu falo que é o copo invisível Qual foi, meu mano? Opa, Felipão Tudo bom, mano? Na paz, Felipão? Felipão Me diz aí, Felipão Por que o pessoal gosta de ver A derrota dos outros, Felipão? Faz três anos seguindo a página? Você tá doido? Fala aí Quando eu cheguei aqui Era tudo mato Tem um cara no skipinho, mano Acho que eu já matei Que eu precisava matar Mas tá doido Fala tu, mano Eu tirei uma férias, rapaziada Uma férias de dois dias, viu, mano? Tem ninguém não Tinha na casa verde Eu tirei uma férias de dois dias, rapaziada Eu tirei uma férias de dois dias, rapaziada Eu tirei uma férias de dois vídeos Das lives, mano E as lives não estavam indo muito bem Eu falei, ó, vou tirar uma férias e tal Pensar um pouco na vida Esparrecer Esparrecer Esclarecer Dá uma coisa nas ideias, mano Vou desinstalar o flipar Ai É isso, irmão Você tá muito Você tá muito apeludo Rapaziada Vocês já viram as esquinas tributadinhas? Já viram? Ó Ó Ó Ó meu upzinho Pra tributo Quem já viu? Velocidade E aí, Nézio Tudo bom, Nézio? É verdade Não, pô Tem que ensinar Tem que ensinar pro menino aqui da live Como é que pega Ele tá trolando Tem dias que não entrega Mano Ó O que que aconteceu, Dulce? Cara A gente tá com quase 80 mil seguidores, mano Quase 80 mil seguidores Vocês compartilha Deixa o like Comenta Eu compartilho Cara Temo O dia que eu Não fiz Os outros dois dias Que eu não fiz live Deixa eu ver Foi Terça-feira Eu abri live, mano Não teve dois mil de alcance Mano Eu fiz cinco horas de live Não deu mil visualização, tá ligado? Aí eu falei Ah, mano Eu vou Eu vou Vou dar uma pensada na vida Caramba, rapaziada Eu não matei ninguém, mano Tô só no diálogo aqui com vocês Mano, que terrível Aí não faça uma play boa, não Não achei ninguém Então Aí, mano Não deu nenhum card De visualização Aí, pô Aí eu Ah, eu vou tirar uns dois dias Uns dois dias pra mim Tá ligado? Pensar um pouquinho Começar a editar uns vídeos Postar uns rios Tá ligado? Pra dar uma mudada Tá difícil, mano Como faz pra ver Quanto tempo eu sigo? Escreve exclamação Fagoagem, mano Você sabe como é que é? Coloca só exclamação Que você vai ver Como é que se fala Fagoagem Você falou alguma coisa Gabriel antes, mano Faz mó foto Que eu não falo com ele Olha que nós mora Na mesma rua Gabriel, você mora Na mesma rua do Moinho, pô? Você mora na mesma rua do Moinho, pô? É nada, é, pô? É nada É, pô Gabriel lá da rua Só que Gabriel parece novo aqui Sabe, né? Parece ser da minha época Gabrielzinhos Olha, que lindo É um pássaro É um avião É um pássaro É um avião Ô, moça, você morreu? Vou passar de baixo Pra salvar a Thay Não sei, mano Vou passar aqui Pra salvar ela Ah, o cara tá do lado Aqui, mano Não é, mano Não chama ninguém Aí, o maior tempo que eu não falo com o Moinho Olha que é um bago na rua dele É isso que não pode Bate na porta dele, pô Bate na porta É, pô Oi, tio Vim te conhecer, mano Tá, beleza? Tô salvado, abençoado, mano Então, pô Aí, mano Nossa, me deu um desânimo tão grande, cara Nada que eu faço Tava funcionando E olha, mano Que E olha que a semana passada Eu tava com 60 horas de live na semana, tá ligado? Qual patente? Eu tô Sei não, mano Acho que eu tô com uns 4 mil pontos só Eu, 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 eu joguei na minha conta Tô jogando na minha conta agora, sabe? Eu joguei sábado passado E tô jogando um pouquinho agora Ema, mano Eu tô logo assim Eu achei procurando a minha dor E não ia sair Não sei não Você tava morrendo aqui Ah, eu, eu, eu lembro Eu morri o menino daí Eu morri por mim Eu lembro de um menino Que tava pra cá, pra cima aqui, ó O tiro veio de baixo Eu taquei o gel E continua tirando por debaixo do gel Na teoria Eu acho que o último tá aqui pra cima Porque ele tava em bima junto comigo, mano Aí eu passei pra salvar o atal E ele veio pra cá Na teoria Eu não tinha falado, não Eu tinha esperado pra matar ele Ah, mano Vai que ele me mata aqui, meu miga Na minha própria live Ultimamente eu tô sendo muito derrotado Sabe? A vida tá batendo dúvida Você tá falando, tu faz live também? Ou, ou, ou... Ah, você tá falando... Fato, sete, cada, dois Que coisa, né, mano? Cara, o ruim, mano Eu tava pensando aqui Amanhã Você foi jogar na minha conta Amanhã você foi jogar na minha conta, Duza Eu vou descer tudo, mano Eu vou entrar e ficar me matando no barril Porque nos rankings altos A gente não consegue pegar outro mapa Não consegue pegar outro mapa Deixa eu... Deixa eu fazer a boa aqui Ô, amor Marca minha live aqui, copo Pra marcar aí pra você Marca a live, hein Marca a live, hein, amor Pra ficar marcada pra ti aí Então, aí, mano Algumas pessoas ainda conseguem se meter Pega aí Ah, não vou equipar ela não, rapaziada Porque eu já tenho muita... Já tenho muita arma tributada, mano Mostrar minha coleção de armas tributada pra vocês aqui, ó Pode instalar o mapa que você não quer jogar Bermuda Só que não dá pra instalar a bermuda Ó É, não dá pra instalar a bermuda AK tributada, rapaziada Aí nós temos uma AK tributada A gente tem duas AK tributadas E a gente tem três AK tributadas M14 atributada Gros ainda de alguns tempos atributada Famas atributada N94 atributada Auge atributada Cadê? Deixa eu ver M60 atributada É, pô Ó P5 atributada ainda tem 71 dia 1P atributada T90 com atributo também Vector com atributo também, tá, rapaziada? Vector com atributo A gente tem M1014 com atributo A gente tem AW com atributo G36 G36 não G alguma coisa com atributo Tem 2 com atributo Grosa com atributo O que mais, mano? Obrigada Acho que é só isso, né, rapaziada? Acho que é só isso, né, mano? Não, eu espero que na próxima atribuição desbugue É, pô Tô todo atributado, irmão Eu queria ter Eu queria ter a SK, tá ligado? A tributada Eu queria bacaninha Uma SK Uma Vija Adel Não, eu queria a tributada Seria bom Eu não consegui pegar a chita Então, Jadel Não dá pra instalar o Bermuda, mano Se desse, eu ia instalar Sabe, Suel Tudo bom, Suel? Tranquilo? Tinha aquela amarela também Que a Garena removeu A SK, não é? Não, aquela amarela Que eu falei Aquela amarela Por desenho de cara lá Mas qual arma que você tá falando agora? Pera aí Que veio em umas caixas Eu não lembro Ah, a Garena removeu mesmo A Garena removeu mesmo Eu lembro A Garena removeu um monte O menino tava falando que gastou O menino tava falando que gastou 3K aqui E foi removido dele, mano Tava falando aqui Pra pegar a M4 e foi removido Vamos ver aqui na próxima atualização Desbug, mano Obrigado, Victor Deixar aqui o likezão Obrigado, Fernando Acho que vai esquecer De agradecer o que eu tô fazendo Mano, Victor, Fernando Charlin, Suel Vim aí, mano Valeu, Victor Obrigado por compartilhar, mano Obrigado pelo like aí, mano Aí eu tô pedindo ajuda De duas rapaziada Mais que possível Mas é o ponto O general É os pontos, mano Quanto menos ponto você tiver Mais Os outros mapas Você vai conseguir pegar Quem tá com a pontuação baixa É difícil cair um bem-mundo É, quem tá com a pontuação baixa Não cai bem-mundo não Então, mano Eu joguei ontem Eu acho que eu peguei dois bem-mundo Só pra subir pro mestre Muse Não é Eu acho que é depois de 3.500, sabe? Eu tava com a minha Até 3.500 eu tava conseguindo, mano É porque aí Ô, ô, Jadel A rapaziada começou A subir os pontos A rapaziada começou A subir os pontos Aí quem tava com pouco ponto Automaticamente Quem tava tipo O mestre Continuou com pouco ponto Tá ligado? Por exemplo Não, o que que tem? Se o cara derrubar Agora vai morrer direto Não dá mais Dá medo de salvar Na próxima atualização Se o cara derrubar Morre direto? É Poxa, mentira, mano Não dá mais Dá medo de salvar Não é possível não, pô Pera E agora, mano? E aí, Daniel Fala, tu lindão Um beijo pra você também Opa Mestre pra cima 3 Não, eu não pego, mano Não, sabe por que Não vai fazer isso? Porque tem um personagem DJ, mano Ainda, mano O tempo no coração Vai diminuir Ó, tem um personagem Do DJ, o Surtado Se ele fizer isso Automaticamente O personagem vai ser Excluído do jogo, né, pô Dá até processo Isso aí, pô Não, pô O personagem do DJ lá, pô Rapaziada, usa Não, a primeira A partida que a gente Jogou do lá Os cara Tava usando, tá ligado? Tá mentindo Vai dar ok Você tá todo bonitão Eita, irmão Casa comigo Casa Tem mesmo, mano Tá em cima aqui Não, tem um embaixo Ai, penei Calma Um tiro no pulmão Agora foi Agora foi Agora foi Tô passando usar Tô passando usar Nossa Ia dar na cara dele Não deu Novidade Quando ele ficar vivo Não pode Eu roubei Vou lhe salvar sem moeda Viu Tem moeda aí, tem nada Dá aí, dá aí Eu salvo ele Opa, Rico, tudo bom? Quantos dias você leva pra pegar Peraí, pegar mestre do Dima 1 Nem um dia Umas três olhinhas só Nem umas três olhinhas só Salve, salve Como é que tá rico Tranquilo, irmão? Tá de regi Estou Ih, mano Quase que eu comprei gelo Ah, não Dá pra comprar gelo Eu posso provar, né? Eu posso provar Eu posso provar o que, amor? Não dá uma cheirada aí, não Não vai Isso não, hein, rapaziada As ideias da mina, rapaziada Porque no que eu chego O sovaco dá pra ver se tá cheiroso Só que não pode Quantas horas são, por favor? Pô, que horas são, por favor? São 22h37 10h37 da noite Tô indo, mano Tô indo, tô indo A gente não tinha morreu, mano Parece que vai ter Ah, a mira puxou no dochão Aí, Júnior Vou ativar o Milção, Júnior Vou falar pro Milção Pra tá no seu churras Aí Meu filho, meu filho Calma aí Calma aí Que eu tô pra dar na cara de uma Que a tainada deu na cara dela Pra me marcar o óleo Do nosso casamento Que isso, irmão? Isso que não pode Meu é só dobrado Tô indo de carro, Júnior Tô indo de carro, irmão Cuenta aí Vem, canada Vem, canada Vamos ali ajudar o Júnior Vem, vem, vem rápido Monta, monta Vai morrer não, irmão Oxe, fica vivinho aí, pô Tô chegando Ai, pistolão cheio de marra, pô Dei todos dois já, ó Não chegou, não chegou Caiu 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 o squad, pô Isso que não pode Calma aqui, menino Tô indo Tô indo Aí, ó O Júnior Matou a mulher dos caras Os caras tá vindo bolado, pô Caiu pra trás dos... Cuidado A Alp aí, mano A Alpzinha tributada Tá tendo na brosa, hein Cata o Júnior Cata o Júnior Cata o Júnior O Júnior sempre arrumando confusão O Beck me chamou meu brother É, pô Falei, missão O Júnior falou que tem que chegar junto Pra não comprar a carne, tá ligado? Comprar uma carne dura pra gente pro churras Dia 11 Tá fugindo lá na frente Hum, mano Pegou do outro lado também Ô, moço Me mata não Tá só com um pouquinho de gelo Não queria agraçar com você, viu? É outro time É outro time, menino É outro time, menino Eles tão cheio de pulinho Ah, onde é onde? Dequei um, dequei um Do outro lado do coisa Do outro lado do córrego Do outro lado do córrego Tem um no i-drop aqui colado comigo É Dequei mais um, dequei mais um O Júnior é fraco Tem mais um do outro lado lá, Júnior Do outro lado Tô vendo, tô vendo, cercado Papei, papei Papei, papei Papei, papei Não, eu sou um cara verdadeiro, né? Seu um cara verdadeiro, não pode me atingir 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 Já lacei esse time, daquele jeitão Acabou o leão pra mim Pape, 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 pape Vamos ver essa lembrada aqui, Júnior Tô me lembrando aqui, mano Tô me lembrando aqui, mano Tô me lembrando Tô me lembrando O Júnior tá lembrando O Júnior tá lembrando aqui, mano Demolou, mano A gente põe pra boy É sério, pô Tô vendo aqui, pô Tô me lembrando pra gente fazer esse negócio essa semana aqui Porque o Júnior é 11 de setembro, o aniversário do Júnior, mano Ô, vou vender meio quilo pra você, hein, Swell Meio quilo nessa sense aqui, mano Cê é doido Cê vai misturar com a sua aí, irmão Vai render muito Surtado, duvido, surtado Mirando ele Caiu, caiu Foi vários pulmão Aí, só foi falar da sense que eu não acertei nenhum, capa Cuidado com o Fully, hein, mano Ele tá jogando Dá nada, não, pô Dá nada, não Dá nada, não É, pô Sim Quando ele tava jogando Quando ele tava jogando o X3, nós quebrou ele, pô Vai mudar muita coisa, não E ele tava com o time forte É, pô E ele tava forte naquele dia Ele tava com o time forte Claro que a gente também foi quebrado, tá Isso aí é normal A gente bate, apanha, apanha, bate É É da partida É, pô Fala pro Júnior que vou levar a minha linguiça, mano Opa Eita Eita Caralho, a presa picante ignorante Isso que não pode Isso que não pode É, pô Isso que não pode Mano, tem alguém voando aqui, mano Em cima de mim, mano Não, se quiser trazer a linguiça mesmo, mano É porque eu acho que a gente vai comprar mais carne, entendeu? Porque a gente vai amanhã no negócio de carne É só um teste bom E eu vou fazer pelo menos um quilinho lá, mano Um quilinho Qualquer carne igual, fatiada E eu vi, mano Eu só não ia contar pra tu Foi só a capa, você não faz ideia Que legal É claro É claro Você tá falando Graças a Deus Tinha Mas que apareceu aí Eu morri aí também Eu morri aí também Pode ver, mano Meu Meu Passei O que tá sendo só no... É É Pede ajuda não, seu mundo Cadê? Não Não Pô Té doido Eu morri Eu nunca morri Fiquei de saúde é isso aí mesmo que tava tirando as minhas costas acredita que caiu pro gás e morreu pro gás hoje em dia o jogo virou tipo debate mano como é sem debate milson ignorante você viu mano milson me perdoa não vai deixar até a Bia em casa não vai nem trazer a Bia porque a Bia não pode ver umas coisas dessas não tem um cara na casinha verde aqui irmão só esperando ele só esperando ele botar esse lugar para não deixar ruim pode ficar de boa pô eu venho na Tainara faz o que eu te vendo tá vendo tem quantos milhões chamei-se se partidão aí e aí tá aí tá você ver né mano o primeiro código aqui para nós precisamos pegar mais C2 mano e o carro voltou e pegou o carro rapaziada aí 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 o soltado quem tá aí do lado soltado tá indo para tu carro soltado quebrei ali caraca eu tava lá ele não apareceu mano eu deveria ter explodido esse carro mano eu vou quebrar ele vou quebrar ele ah mano eu tenho muito skin oh milson eu tenho muito skin milson ele é só capa ele tá tá falido quebrou mesmo sotaque quebrou amassou irmão amassou 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 o céu melhor você vai bater com o céu melhor e aí roubou aqui agora eu tenho outro ele salvar tem outro ele salvar e tem outro ele tem outro ele tem um vai precisar salvar não vai precisar ai conseguiu Por que você não foge? Tem mais um mano, pega um 3 Vitei, vitei Saiu o código dos top Eita Topzinho criminal Vem que você viu Que não tá mais fácil ninguém ver E aí rico, tudo bom? Como assim eu sou rico? Rico? Da onde rapaziada? Eu mostrei aqui minha casa Vocês estão falando que eu sou rico Já viu a minha casa Pra vocês dizer que eu sou rico? Que eu nem carro Pobrão rapaziada E aí mano, deixa esse último aí pra mim Pra me dar um capa nele Quero dar um capa mano Seja bem vindo aí Flávio Seja bem vindo comigo, obrigado por estar seguindo Seja bem vindo aí mano Tá, vamos Nóis A Thaia tá em live também rapaziada Passa lá e abaixa o like Rapaziada Dá essa ajuda pra Thaia Thai também mano O que é o Junior? O Junior é mano O Junior é um Mio O Junior é um Miozinho Ai, gola no pé a capa cruzes 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 cruzes, melhor do mundo, salve Gustavão, tudo bom mano? vou lá na hora de moderar que eu sou funcionário dela não sou seu, que isso mano? meus fãs que vai ai porque é seu funcionário, funcionário de ouro isso ai e Ramon, tudo bom Ramon? Valeu Gustavão, obrigado por compartilhar vamo vai rapaziada, que pode ajudar a gente no compartilhamento ai no likezão mano tá? ajuda ai que poder rapaziada pra voltar a gente ser firme e forte, firme forte não né? voltar a ter alcance né mano? ai que você dá na perna ei Júlio, eu ajudei mais que você viu, dei 6 assistências cara horrível cara horrível quem falou horrível? tá ah puxou cadê Jatinho? ué? 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 não, pera ai é o diabo que tá com quem é tu? ué? sou o Júlio 2 o Júlio 2, já tem outro mini pra vir Júlio 2 sim Júlio 2 disse que não pode, já tem outro mini pra vir Júlio 2 cadê? deixa eu ver se o J vai vir, se ele não vir tu vai mano sou o Júlio 2 entrou J, J tá ai? entrou o Cria do Júnior mano o Cria do Júnior falou que dava só capa rapaziada eu vi a taxa de capa do Cria do Júnior é o filho do Júnior é o filho do Júnior não pode falar né? ui é mesmo sabe mesmo né? então você vai pra igreja miserável se você falar as coisas você sabe que você não vai pro céu se você ficar falando as coisas erradas ai né? você sabe né? quem disse que não? rapaz menino vai dar um croque viu mano? tenho certeza que vai não pode falar a palavra com M não tá mano? palavra pra dizer que tá rompado com M você sabe né? tá zoado, tá um tiro, tá uma bala cuidado com a palavra com V com a palavra com N pelo amor de Deus mano tem que jogar mano? esse aqui disse que é o Cria do Júnior será que ele dá tanto capa quanto o Júnior? é o que é o do Bruno fica desmultado logo pra mim e ela não abaixa o negócio amor tem que abaixar amor tem que abaixar porque o pessoal vai embora duas vezes o pessoal vai embora mas depois não abaixar eu só tenho que ficar te limitando toda hora é pô tem medo tem medo tem medo tem medo tem medo não sei tem medo não sei o que ele vai falar vai para vai 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 espero que o meu sangue esteja boa espero rapaziada quero eu vou levar 1 esse vete é um negócio na tela rapaziada com a ela para ligar de sair aqui mano isso é o Lucas da tizinha Sua batalha, seu destino. Valeu, André, valeu, Eduardo, Luciano, Rodrigo, Ramon, Gustavo, Valor, mano. Obrigada pela força aí, rapaziada, moçada, mano. Se embora, mano. Ai, sabe que dá pra voar até lá? Mofi, confia que a gente voa até lá, ó. Confia, Mofi. Confia que a gente voa até lá. Ele tem 26. Mentira, eu tenho 18. 18, Tainala é minha véia rica, gente. Falta fé? 23. Se eu sou de ter 18, você é mais velho do que eu, gente. Tem uma casa grande, você é louco, pô. Tem um terreno, uma casa. Minha casa é dois coma da minha casa e um banheiro. Não, é sala e cozinha americana. Então, é dois coma de um banheiro, tio. Fico, faz ideia. Fico, vê se minha casa dá até risada, tio. Dá risada. Falei pra minha casa e falo, mano, a casa desmantelada desse cara aí, pô. Terei um carrinho, rapaziada. Fé em Deus que eu vou ter um carrinho um dia, pô. Pelo menos pode fazer... Pode fazer compra, mano. Mentir, o Bruno tem 30. Aí não pode, não. Pesa tanto assim, não, pô. Pesa tanto assim, não, que eu fico até triste. Pô, as crianças da rua... Eu quero ir aí só pra tomar esse, mas esse que eu posso dele é só meu. Esse, esse, esse... Esse, como é que você fala? Eu ia falar logo e esqueci, mano. Eu ia falar uma coisa aqui e esqueci. O canal falou um negócio aqui que eu confio, prestar atenção na conversa dela. Rico de fé é a maior riqueza. Confio. Essa aí eu até tenho. Essa aí eu confio que eu tenho. Não é uma questão de dinheiro, não, mano. Tá com cara que... Ih, mano. Nem, 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 rapaziada. Esse negócio nem toca no assunto, entendeu? Esse negócio aí de volta aí. Essas coisas, rapaziada. Não toca no assunto aqui na live, tá, mano? Não converse, porque aí vocês vão... Vão pensar que eu tô... Como é que fala? Vão pensar não, né? Porque a gente fica com raiva de um, fica com raiva de outro. Então, pessoa que normalmente faz live. Pessoas públicas, no geral, não é bom ficar dando opinião, não, tá ligado? Isso aí pra não ficar... Um ficar chateado, outro ficar chateado, mano. Eu ia falar alguma coisa pra fazer. Ah, deixa eu mostrar minha casa rica aqui, mano. Aqui, ó. Mostrar minha casa rica aqui. O menino falou que eu... Nossa, minha casa é rica. Tô em casa, zona grande. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a casa rica. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Eu tava limpando a casa rica que eu tirei dois dias de férias, ó. Mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos aqui. Trabalho. Ó, meu quintal. Quintal de rico, time. Quintal de rico, time. Ó, cerquinha de madeira. Ó, aqui, ó. Cerquinha de madeira, ó. Ó, cerquinha de madeira, ó. Tá vendo a cerquinha de madeira? Aquela cerquinha de boiadeiro lá que a gente faz, né? Cerquinha de madeira. Aqui, ó. Cerquinha de madeira. Porque nós é rico, tem dinheiro, tá ligado? Olha o quintal todo desmantelado aí, ó. Ó. As bicicletas empenduradas. Aqui, arrumar a praia. Entendeu? 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 Casa de rico. Vamos mostrar a segunda parte aqui que eu mexer. Agora ficou um pouquinho melhor, tá ligado? Agora ficou um pouquinho melhor, ó. Acho que tem gente em cima de mim. Aí, eu deixei assim, rapaz, ó. Deixei um pouquinho melhor, tá ligado? Minha casa de rico aí, ó. Tem nem reboco. Chegou gente aqui, rapaz. Não tem nem reboco, mano. Não tem nem reboco. Tem o 32 e o povo não acredita. Ô, mano. Fala nisso. Eu encontrei tua alma perdida gêmea por aí, mano. Tá na forma pra tu? Esse cara, ele já escondeu até da copa. Sobe demais. Fala nisso dentro, sobe. Calma aí, rapaziada. É, velho. Acaba subiu. Isso é isso. Eu encontrei umas magias. Isso é isso. Isso é por isso. Isso não pode. É que eu... Eu acho que matou aqui, ó. Não pode. Isso dá miséria. Nem falo, né? Eu não percoço. Aí, mano. Tá me... Tá me... Tá me abugando aqui, rapaziada. Ai, mano. A policial é um trem, mano. Ih, mano. Batei em mim aqui, rapaziada. Deitei um. Vou olhar pra lá, batei em mim. Ah, é, mano. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou te mandar lá. Te mandar lá. Eu mandei a foto pra Tainá. Eu vou te mandar lá. Ô, ô, ô. Manda lá. Eu tenho mandado. Eu não sei de onde é essa série, mas eu já assisti. Pegaram aqui, ó. Igualzinho, mano. Só muda que ele é uma versão mais... Mais galego. Não é que é mais galego. É que ele tá mais bem cuidado. Aqui, rico... Não, mais cuidado. Tá mais loigo. Tá mais loigo. Tá mais loigo. Tá mais loigo. Tá mais galego. Mas nesse aqui tal, você dá pra aumentar a sua casa, mano. Porque você vai aumentar... Pois é, Aaron. É que ali, aquele que tal, eu vou fazer uma piscina top, mano. Aquele que tal, eu vou fazer uma piscina da hora, tá ligado? Fazer uma piscina, um alias e um churrasco. E aí, Lucas. Tudo bom, mano? Tem que iras? Como é que tá? O resultado, salva nós aí, pai. Por favor. Deixa eu ver o Censuro aqui. O menino da Sensei. Esse menino da Sensei, rapaziada. Olha, tem que ser isso, ele. É, mano. Isso. Oi? Tá bonitinho a forma aqui, né? Nossa, eu tô lagado, mano. Tô muito lagado. Pô, tá igualzinho, pô. Igualzinho, mano. Nossa, tá bonitão. Igual galã de novela. Oi, me salva aí, mano. Salva eu aí, por favor. Salva a Tia Tai, mano. Ô, 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 ô. Ô, coisa. Vai lá pegar as moedas e salva a nós, vai. Vai lá pegar as moedinhas lá no menino. Lá no menino que você derrubou, pô. Vai ter mil. Filzão. Ai, já salva a nós. Não precisa mais não. Deixa o gut aí que eu vou cair nele. Deixa esse gut aí, Júnior. Pera aí que eu não conheço esse cara, não. E aí, macinho, tudo bom, lindão? Como é que tá, mano? Tô aqui? Quero, rapaz. Quer ser achado a nossa cara, não? Ei, mano. Deixa o gengo aí pra mim. Eu tô aqui. E aí, mano. Esse cara não tinha nada, ó. E aí mano, você tá já apanhando mano. Ai, vou morrer mano. Tomei arrombou um costa aí mano, saca mais um gelinho. Tomei costa pô, não morri pra frente não. Ai mano, tomei frente e costa mano, acredito que você vai chegar lá meu parceiro. Vai rapaziada. Mano, se você for um cara certinho, não gastar com besteira, tá ligado? Se você for um cara certinho, não sair muito. Quer dizer que não se você for um cara certinho, tá ligado? Mas se você não sair muito, não ficar gastando dinheiro à toa, as coisas começam a fluir, tá ligado? As coisas vai pra frente mano. Eu juro. Eu juro pô, vou te mandar uma foto, vai lá mano. Vai lá Vico, vai lá. Parece mesmo Henrico, vai pro reto aí ó. Se você não pode Henrico, parece igualzinho. A galera vai pisar nesse coração e vai salvar nós. Que vinha? Que vinha? Que vinha? Que vinha? Que vinha. Então moio. Uma força de vontade mesmo rapaziada, deu ruim aqui, ainda foi apagado. É tanta paixão de amo do fundo do meu coração. Eu juro. Caraca, mas também fala que você parece todo mundo dentro. Que não pode. Eu tava tão pronto aqui mano. Movimentação, giga e um praga, vai pra cá. Nossa, do outro lado também. Hummm. Esse não pode. Ai, o boteco tava dentro da casa mano. Pior que é parceiro deles no boteco, tá ligado? Pior que é só um gelinho rapaziada. Se tivesse um gelinho ali, não tinha morrido não mano. Correto. Eu tô incomodido pra falar essa frase. É isso que não pode. É a culpa do todo mundo. Daqui a pouco eu tô falando aqui pra Bia? Vai mesmo porra. Daqui a pouco eu tô falando aqui pra Bia. É isso que não pode. Vai mesmo, vai mesmo. Porra rapaziada, foi uma apagada ali. Pior que foi, mas não tem jeito. Foi uma apagada ali. Foi triste, foi triste. Oi Rael. Meu Deus, meu Deus. Agora vai ser melhor. Agora vai ser melhor. Pera aí, vou até fazer a boa aqui ó. Toma. Mudei a roupa time. Olha a roupa do sucesso. Você vai fazer um aniversário algum? Eita miséria. Ah, mano. Quanta pessoa fazendo aniversário. Você terminou? Eu tô pobre mano. Tô meio um centavo, cara. Ah. Olá. Ei mano, tô achando muito gente igual a tu, viu mano. Um dia desse fato que ia achar um carro parecendo comigo, mano. Pô, eu tenho que pegar essa roupa aqui ó. Eu não peguei. E aí, Diego, tudo bom? Valeu o Ides mano, é o Ides, né? É isso mesmo. Valeu o Anderson aí. Obrigado o Felipe, deixa o like. Invertiu mano. Obrigado Wellington, Vinícius e Marcio compartilhou, rapaziada. O alcance da live tá bem... Bem refado, hein, mano. Tá bem refado o alcance da parte, hein. Amanhã eu vou tentar abrir um outro horário pra ver, mano. Eu vou tentar abrir e puxar um pouco mais cedo pra ver. Vou tomar um aniversário da Natasha, então eu devolôo o Domingão. Eu não sei se vai vir o Domingão, hein, que é o maior. Feliz ataque agora. Viu? Eu nem sei onde vai ser a aniversário da Natasha. Vou tentar não ir na aniversário da Natasha. Vou tentar não ir. Eu não tenho presente? Quebrou minhas pernas. Fazer que nem o Dimas, parcelar tudo no creche e... E ver como é que eu vou pagar, Deus sabe lá quanto, tá ligado? Eu não tenho que tirar a capa aqui e fazer o sábado que vai pagar. É, mano. Descobri quando vai pagar, mano. O rei aqui e a Bia vai trampar na segunda, mano. Domingo é o sábado, domingo é complicado mesmo. O do Júnior que vai fazer no sábado. Ai, mano, os caras arrumaram do meu lado. Aí, eu peguei o capacete. Aí. Um dia eu acerto a capa. E é mais outro aqui dentro, mano. Vocês viram? Rapaz. Eu dou só a pulmão ninho. Eu dou só a pulmão nele. Eu dou só a pulmão ninho. Eu dou só a pulmão ninho. Eu dou só a pulmão ninho. Mano, não tinha um K-3? Eu acho que eu passei por cima de um K-3. Por que eu deixei meu K-3 aqui no... No loot do menino que me mataram, mano? É, eu levava tudo, ó. Não foi nada. Foi, alguém pegou um K-3 aqui. Feito que matou um cara? Não. Alguém matou. Eu acho que eu deixei meu K-3 lá. Tá, tá correndo aí, meu irmão. Pô, foi só a capa desse menino aí também, ó. Eu tô sem arma. Me arriba aqui. Socorro. Não, pô. Que isso, missão, missão. Tem que pensar... Nossa, missão. Pensar positivo, missão. Vamos mesmo. Missão, missão. Missão, acertada. Ubatuba. Onde é Ubatuba? Onde é Ubatuba? Saca, gente, você tem um monte de almas gêmeas perdidas por aí, irmão. É maluco. É legal. Seu pai tem um monte de parentes perdidas por aí, né, gente? Seu avô... Eu acho que talvez o avô. Pode ser também o avô. Obrigada, Ezway. Patrícia, por esse colete. Obrigada, Trapa. Essa pedrinha ficava aqui nessa rua mesmo? Pedrinha da miséria. Tinha uma pedrinha no meio do nada ali. Meu povo, vocês estão tudo correndo atrás do meu menino. Quem comprou o menino foi eu. Vocês querem pegar? A gente tem isso, tá falando tudo. Pode dar? Isso que não pode. Viu o que eu te mandei? Eu vi o penúltimo que você me mandou, não foi? Foi, pô. Eu vi, irmão. Você pata em nada. Parece mesmo. Tem vários que gosta de doirinho aqui. É, pô. Tô te falando. O pai do Henrique era um... Era um... Era um nômade. Hava vários passeios no mundo por aí. Ele passava e deixava um menino. Deixava um menino por aí. Vários enriqueu por aí. Não, isso que pode sim, meu... Só tá todo mundo falando isso que não pode. Eu deixei todo mundo com isso na cabeça, tá ligado? Deixei todo mundo com isso na cabeça. Passei na live do Zezinho, Zezinho falou isso que não pode. Passei na live do Olimo, o Olimo é isso que não pode. Passei na live do Coelho, é isso que não pode. Deixar todo mundo com esse vício. Só que ia achar um menino, tá ligado? Um coleguinho. Meio difícil, meio difícil. Mas homem da casa não deixa? Aí fica difícil, né, rapaziada? Só o resultado de coisa que encontra os meninos. Ah, eu não acho ninguém. Vou tirar esses caras do meu time. Vou tirar, vou tirar. Não quer falar nada? Ah, eu queria achar umas meninas que você vai ver. Como assim, mano? Queria achar as meninas aqui no mapa, pô. Fadesão. As Winx. Pô, me arrependi de ter caído o... Ai, mano. É porque os meninos estão na zona azul, ó. Qualquer hora eu vou visitar vocês aí. Brota, filho. Tamo junto. Pode brotar. Não vi na hora que eu tô em live, tá bom. Vou virar a Zé Matinha. Vou virar a Zé Matinha. Caraca, não passou ninguém aqui também. Vários vitão, ó. Só porque eu não quero. Se eu quisesse, não achava nenhum. Botei isso na cabeça da Tainara. Vai Tainara ficar toda ela falada. Não, pô. Em live não, pô. Em live você nem vai conseguir falar com a gente. Porque a gente fica com o fone, a gente fica no quarto trancado. Não é trancado, mas... Normalmente a porta tá fechada. Aí minha casa é bem distante. Como você viu, a parte da frente pra cá é bem distante. E aqui é forro de gesso, mano. Então... Sendo realista, é difícil. Difícil tentar ter uma comunicação com a gente desse jeito. Vou aparecer na live. Já tô aí dizendo. Ah, Milsão. Difícil, viu? Difícil. Milsão quer mostrar a cara dele. É, pô. Milsão quer mostrar os braços dele que tá ficando forte. Mostrar o corpinho fitness dele depois de... De uma semana de bicicletinha. Rapaz, mano. Acho que é um rodeo mapa todo. Não acho ninguém. Tá fojando. Compre alguém aí, mano. Vocês derrubaram 10 mil caras, pô. Compre um carinha aí, pô. Vai lá, anca, mané. Vamos, time. Compre um carinha aí, pô. Eu marquei o token. Vocês foram lá, marcou, matou o meu token. Não queriam nem colégio. Abriu outro token. São difíceis, hein, mano. São difíceis, hein. Você gosta de jogar com o Júnior. Júnior mata um e já compra um boneco. Tá claro? Vocês compram... O Júnior mata um e já compra um boneco. É, pô. Ó, já falei que aí... O Zaraki, você vai apanhar. Fica aí, Zaraki. Como que ela é no lugar? O Zaraki. O Zaraki. O Zaraki mesmo, de tão forte que ele é, mano. Filhada Cristian, ele é tão wipezão. Já bagaço o mapa todinho, não achei lindo. Caralho, pô. O Bleach tá vindo bem aí agora, irmão. Meu Deus, tem um monte de moto aqui, mano. Aí já foi atropelada, mano. Aí vem outra moto e me atropela, mano. O Aldi tá bugado ainda. Por que não desceu e não pegou a motinha dele? Onde ele é ali atrás? Caralho, rapaz, ó. Caralho, tem um monte nesse jogo. O que que fizeram? É, dia. Valeu, rico. Tamo junto, irmão. Parcela sem dima aí, mano. Como que faz isso? Tô falando que eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Alguns centavos na minha conta, mano. Alguns centavos. Rapaz, tava bugado. Fiquei até penado pra motinha. Seu caso é grave, irmão. E aí, Jodan, tudo bom? Vou dar os emotinhos, irmão. Isso que não pode. Só dá os emotos. Ó, eu vi que agora pode postar a música no Reels, mano. Mano, o carro não explode, não. Mano, o carro não explode, não. Mano. Oi, eu dei uns oito... Ah, mano. Na moral, zarar. A pedra aí. Ah, mano. Ele tá destruindo o croma aqui todinho. Não faz. Faz ele ver que ele não é tão forte que não é o Tempático. Gritinho, pô. É isso aqui, ó. Ó, o que você já tem aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá só. Aqui, ó. Então, não tem, não. Tudo tá bem, cara. Sai daí, vai. Mete, marcha. Voltei, time. Tá brigando com os gatos aqui. Só de ver essa morte, já me dá arrepio. Pode ver a morte, já fica arrepiado. Pode sim, pô. O gato tá zunhando, tá zunhando o meu croma aqui, pô. Nem paguei o miséria, eu vou pagar agora. Acabou de cair a parcela na conta, tem até dia 15 pra pagar a miséria. Mano, eu acabei de... Nem paguei, nem paguei o bagulho ainda, mano. Paguei nenhum croma que eu montei e paguei, ele já quer destruir. Passei em duas, em duas vezes, o negócio já tá todo destruído. Ô, vida cruel. Caralho, olha isso aí, mano, que eu não encontro ninguém, mano. Quando eu encontrei, tinha 300 bilhões de Zé Motinha me atropelaram. Pô, tinha bem uns 4, 4, 5 carros, mano. Não, velho, velho. Ô, você tava aqui agora, hein? Não tava aí, não, mano. Agora não. Eu escolhi aqui tão de boa, falei... Ah, o Bruno tava aqui agora, não vai ter ninguém. Onde eu tava? Na casa era. Deixa eu voltar lá pra ver se esses caras estão lá mesmo. O que tá bugado? Não é que eles tão muito tembodo, esse aqui, comendo croma aqui. Juninho, o dois salvou no ar aberto. Eu não tenho nem uma hora pra salvar ele. Não vale a pena, porque é uma coisa normal, porque não se tem mais feio. Tem um cara aqui em cima de mim, mano. Não, tá aí do seu lado, ó. A gente tá mentindo. Você roubou ele? Agora eu pedi essa aqui. Aham. O que eu pedi foi tudo? Olha a capa, ó. Double kill. Tentando mais caro, eu consegui. Tentando mais caro, eu tenho um. Tomei pra caramba. Ai, tem um 300 metros. Não era pra salvar a mim. Essa parte é só o último. Quebrou. Acho que ele vai morrer pro gás ainda. Ai, não. Tá lá na frente já. Ah, não, cara. Você assumiu. Você assumiu? Que lindo, mano. Como assim? O jeito é vender o gato e quitar a dívida. É verdade, mano. Será que os agates pagam quanto? Brasil real. Capetinha do jeito que ele é, não vale nada. Ninguém quer. Ainda é alarme, tá ligado? Da 6 horas da manhã, ele tá aglambando tua cara pra tu acordar. Ele não acorda de novo pra tu ver. Minha mãe tá meiau. Acorde de novo pra você ver. Fala, gente. Tudo bom, mano? Sim. Você se... Como é que é, mano? Eu me assumi, mano? Eu tô com a corrosa aqui. Linda a mente. Eu acho que eu tô gostando de você, rapaziada. Tá vendo isso aí, mano? Olha os pretendentes. Vai dar lanche. Ele vai despeitar euzinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai dar lanche. Despeitar euzinho. Não tem, namorada. Tem não, mano. Sou solteiro. Bota o dedo. Solteiro, solteiro. Aqui, ó. Sou solteiro. Valeu, Gilmar. Valeu o Dark Ace aí, mano. Obrigado aí, mano. Falei, rapaziada. Vocês tão de... Vocês tão de onda com a minha cara. Só pode, mano. Rapaz, eu não tô sentando capa nenhum. Minha partida que eu joguei. Não precisa. Não precisa. É a roupa, rapaziada. Eu trofei a roupa, já era. Tainá, cadê o Bruno, mano? Como assim, mano? Tainá, cadê o Bruno? Eu tava quase pegando o ponto da Tainá, mano. Valeu, Gilmar. Valeu, Thiagão, mano. Sua batalha, seu estilo. Que isso, doutor? O sabonete caiu jamais, mano. Mas segundo, com unhas e gavião. Tá nem ligado. O que tá de olho? Quando eu derrubar o sabonete, eu falo, é hoje. É hoje. Eu sei, tá bom. Mas eu não sigo. Rapaz, eu tenho um propósito. Achar um filme hoje pra me assistir. Mano, essa blusa aqui tá coçando. Sei lá onde ela foi, agora? Já? O que eu achei? Tá coçando, mano. Não, pode. Como é que tá, mano? Sua alegria? Tirei dois dias de férias. Mentira, não é casada não. Não é casada não. Meu irmão. Não é casada não. Ela não quis casar não, mano. Só juntamos escova. É mesmo, pô. Passei. Passei, não. Passei. Passei o dia de levão. É verdade. Olha os cabalos lá. Olha os cabalos lá. Só tem a K-98. Nem só tem o mais que eu não peguei. Muito mal. Tomei assustadinho. Tirei achar uma arma. Tô forte, fortíssimo. 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 Não pode, né, menina? Tô tirando várias barras, você nem sabe de onde é. Taca, quase que não sobe um capo, hein? Tô forte, fortíssimo. Que bom, que bom. Vou dar uma olhada. Taca, não tem! 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 Eu vou passar para que esse vídeo Ai 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 passeu o passeu suave e boa noite aí mano tamo junto é nós não esqueça de dizer aí esqueça que eu disse não deixar o sabonete cair jamais por mim sabonete eu uso tem que ser dessas coisas penta kill o cara é outro menino que chegou aqui Mais um menino pra cá, rapaziada Eu tava aqui nessa casa aqui, mano Só não sei onde ele tá, mas ele tava aqui, mano Porque eu não preciso disso Eu acho que tá até em cima, rapaziada Eu acho que tá até em cima Ih, eu cansoi Eu sei não, mas eu não consigo Ah, você tá com medo, eu tenho que entender O que? O que aconteceu? Mataram meu menino aqui, mano Caraca, rapaziada Passa um batom rosinha, mano Vai ficar da hora, né? Batom rosinha Eu acho que é porquê, mas Eu acho que eu tô precisando deixar um menino Eu não gosto quando eu passo o dia todinho fazendo as coisas e eu chego pra brigar aí pra noite Eu acho que é porquê Ele é da Emílio, da Emílio Desculpa... Desculpa olhagem aí, tá muito velho Desculpa olhagem Desculpa olhagem Desculpa olhagem Desculpa olhagem E aí, paciência Ih, feliz Desculpa olhagem Desculpa olhagem Desculpa olhagem Ganhei minha milões Já tô indo morrendo pra HQ Já tô indo morrendo pra HQ Já tô indo morrer também pra HQ é isso que eu não pode que eu não pode time valeu valeu nossa peguei dois dedos de cada mais atrás tem que fechar a esquerda mano não sei se o de trás já saiu rapaziada saiu não de trás, o de trás tava ainda valeu ele não vai desse lado irmão, até é doido e aí 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 bebel bebel a minha me deixou e foi através do meu ex amigo que viste bonito que isso é bem tu não pode deixar e casar com os amigos olha o pessoal ele ta começando de sovaca e ai mano tudo bom mano sua batalha como é que é o emidio mano ta no jogo pra você pegar emidio ta no jogo pra você pegar é só entrar lá e pegar mano da pra pegar a tributada lá entra lá no jogo pra você ver tem chegou uma k chegou mais uma k tributada chegou a w um pia tributada e m60 como é que ta bebel qual que é o segredo da juventude mulher segredo da juventude mano eu tava lendo uma reportagem ali gente eu tava lendo uma reportagem ali e vou falar pra você vou falar um negócio pra vocês aqui eu eu fui pesquisar não fui pesquisar não tava lendo negócio aqui apareceu na minha tela assim ó a cada vez que você tem um ataque de estresse você libera uma substância que causa muito mal pro seu coração tá ligado ai eu fiquei pensando assim mano eu fiquei pensando assim falei mano se toda vez que eu fiquei nervoso liberando uma substância no meu coração como é que é mano o segredo da juventude é você pagar a fatura certa eita que desgrama eita tem cara em cima mano o bebel já chegou atacando o famoso já rapaziada ai o cara caiu nossa ele me matou atrás da parede tá certo tá bom então tá bom mano tá bom então não pula não não pula não pula não pula não lutado não saiu pega o guti aí ai meu filho dá um dá um esquerdão nele não só esquerdinho em cima tá eu fui pagar a net aqui paguei a conta que nem venceu e deixei atrasada sem pagar bb eu não sei se eu rio ou se eu fico triste por você irmão mas eu acho que eu já quase fiz isso também ó no boleto aqui da internet mano salve aí salve failzinho tudo bom irmão tranquilão relaxadão cegadão mc failzinho mano daquele jeitão irmão mano acho que eu cocei meus olhos que é alguma coisa de meus olhos e tá rodando pra caramba não bebel agora eu fiquei eu fiquei triste por você agora eu entendo perfeitamente chegando no dia desse eu fui com a mano meu coração gelou quando quando eu li a fatura aí eu lembrei que uma uma fatura foi o júnior que pagou mano ele pagou pela internet o rafael fala rafael tudo bom mano como é que é rafael pô fala rafael tudo bom rafael vou ter que pagar outra mano caraca bebel meus pencems irmão eu acho que eu teria tido um infarto já tá ligado eu teria tido um mini infarto desgrama olha o quanto de cara aqui nossa senhora eita misera tô muito lascado nossa não deu nem tempo de correr mano cruz pulou o time todinho aqui salva eu e o júnior salva eu e o júnior salva o soltado não apeliei tá vai ter troca aqui os malucão lá tá cheio de onda pô me pegou desprevindo me bateram me bateram não de bateram em tu também é pra salvar o júnior é pra salvar o júnior é pra salvar o júnior e aí ele tava com a ciência boa minha mãe tem as manhas de fazer isso mano fazer o que mano pagar uma conta e não pagar outra não tem como cancelar não bebel não tem como cancelar na hora não não tem como cancelar na hora não pô fiquei com a maior pena de você agora é verdade pareceu oita né não faz sentido não tem não tem de costa pra tu Tainara vai vir aqui ó não pode ele nem te viu Tainara tá no gelo ainda não vai me salvar tem um time aqui salvou ainda não o mínimo dois me matou o 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 parceiro o 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 acho que agora eu entendi na minha cabeça vai fazer só isso mesmo o 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 rapaziada demorei 5 anos pra pegar 81 aí a galena vai me dar 3 toques não sei se tem nada não compartilhei nada Fala Marcos, tudo bom Marcos? o 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 quando eu acho que ele vai jogar bem uma vez na vida irmão não dá mano o 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